Tem 14 processos 48.5151.13.2011.58. Pedido de reconsideração interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí em face da resolução homologatória 1.305 de 2012, que fixou o índice do reajuste tarifaronual de 2012 da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 206 de 2005 estabeleceu as condições gerais para a contratação do suprimento de energia elétrica pelas concessionárias ou pelas permissionárias de serviço público de distribuição do sistema interregado, com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano. Esse ato estabeleceu a abertura tarifária em tarifa de energia, a TE, e a TURG, e aplicou descontos em cada um desses componentes tarifários. Após a edição dessa resolução, verificou-se que a metodologia dela constante não estava alinhada com os preceitos do Decreto 4.541 de 2002, o qual previa desconto na TURG-D, mas não na tarifa de energia. Assim, buscando corrigir essa distorção, foi publicada a resolução 243 de 2006, que alterou a metodologia de cálculo da tarifa de energia da TURG e manteve a TE com seu valor real sem qualquer desconto. A resolução 243 de 2006 determinou também que os efeitos econômicos e financeiros decorrentes da retificação das tarifas por ela operadas fossem considerados nos próximos reajustes ou revisão tarifária da unidade suprida, considerando ainda a aplicação da resolução retroativa a janeiro de 2006. Dessa forma, gerou-se um passivo financeiro que representa o acerto de contas entre os consumidores da suprida e da supridora. Ou seja, a agência promoveu um desconto na tarifa de energia, que não estava aderente ao disposto no Decreto 4.541 de 2002, onde se tinha clareza que o desconto seria apenas na TURG, e com a resolução 243 procurou-se corrigir o que foi feito de forma equivocada. Em 26 de junho de 2012, por meio da resolução homologatória 1305, a ANEL homologou o reajuste tarifário do DEMEI, que passou a vigorar a partir de 29 de junho de 2012. As tarifas da concessionária foram, em média, reposicionadas em 5,24%, composto pelo componente econômico de 1,41% e pelos financeiros de 3,83%. E o efeito percebido pelo consumidor foi de 4,95%. O artigo 9 dessa resolução fixou o valor de R$ 1.544.000, atualizados pelo GPM, inclusos aí o PIS, PASEP e COFIS, a ser repassado a RGE, que é a supridora do DEMEI. E isso ficou estabelecido que fossem 12 parcelas mensais, iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente a aproximadamente 20% do efeito financeiro de que trata a resolução 243. A concessionária, em 17 de agosto de 2012, interpôs pedido de reconsideração em face da resolução 1305, com pedido de efeito suspensivo, especificamente contra a regra definida no artigo 9, sustentando ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa, impossibilidade de ocorrerem efeitos retroativos à resolução 243, e ocorrência de decadência administrativa, visto que não é possível a cobrança de passivo financeiro decorrente da aplicação da resolução 206 de 2005, pois os valores se referem a períodos superiores a cinco anos. Em 24 de julho de 2012, o diretor-geral da ANEL, pelo despacho 2425, resolveu não conceder o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pelo DEMEI, ao ver do diretor-geral, não se encontrarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em estado a se manifestar, a Procuradoria da ANEL, pelo parecer 461 de 2012, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do pedido de reconsideração interposto pelo DEMEI, por ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa. É o relatório. Procuradoria. Esse aqui é um caso já conhecido e diversas vezes já tivemos oportunidade de examinar e constatar que de fato houve uma ilegalidade na resolução normativa 206 de 2005 e que essa ilegalidade nessa resolução normativa 206 foi corrigida pela resolução normativa 243 de 2006 que corretamente o fez de modo retroativo, dado que se tratava de ilegalidade. Então, não apenas nessa, mas em outras oportunidades, a Procuradoria já se manifestou pela regularidade desse procedimento, assim como já se manifestou também que não se trata de sustentar a decadência pelo fato de estar sendo aplicado agora em 2012, porque logo em seguida, com menos de um ano após a primeira resolução, já houve o comando para alteração retroativa e só foi suspensa a sua aplicação porque foi feita uma análise de conveniência, oportunidade, mas não que não seria devida a essa devolução e que foi exatamente o que foi feito nessa última resolução homologatória. A única ressalva que a Procuradoria fez em relação a esse caso, embora as empresas de alguma maneira já tenham se manifestado em algumas oportunidades até na audiência pública em 2009, é que deveria ter ocorrido aqui uma intimação específica de cada uma das distribuidoras em relação a essa decisão, que não seria uma decisão trivial de reajuste tarifário. Então foi essa apenas a ressalva que a Procuradoria fez em relação ao procedimento, mas quanto ao mérito, entende perfeitamente que é legal a imposição de inclusão dessa parcela nas tarifas e que não se vislumbra aqui a decadência levantada pela recorrente. O pedido de reconsideração atende aos critérios de admissibilidade, senhores diretores, e daí razão pela qual ele deve ser conhecido. Destaca-se que argumentos semelhantes ou apresentados pelo D-MEI foram analisados por este colegiado na 42ª reunião pública, portanto, a de terça-feira passado, quando na análise do pedido de reconsideração interposto pela Hidropan contra a resolução que homologou seu reajuste tarifário de 2012, que resultou na emissão de despacho 3.535, objeto da relatoria do diretor Romil. Faça-se então a análise do pedido de reconsideração do D-MEI com base nos fundamentos utilizados por essa diretoria na decisão constante do despacho 3.535. Quanto ao argumento do D-MEI de que não foi observado contraditório ampla defesa, pois após a edição da resolução 201 de 2009, a ANEL deveria ter efetuado os devidos estudos e submeter o tema à sua diretoria, ainda deveria estabelecer o contraditório antes da aplicação arbitrária da resolução 243 de 2006, destaca-se o voto condutor do despacho 3.535, proferido terça-passada. Nesse voto, ficou consignado que a suspensão da aplicação dos efeitos da resolução 243 de 2006 para a reavaliação da razoabilidade econômica da retroatividade sucedeu em favor dos próprios consumidores da concessionária. Tal razoabilidade não diz respeito ao mérito do encontro de contas entre consumidores da suprida e da supridora, mas sim a modulação dos efeitos desse encontro de contas, de modo a diminuir os impactos decorrentes, considerando a capacidade de pagamento desses consumidores. Dessa forma, a diretoria colegiada concluiu não ser razoável aceitar que o tratamento regulatório ou o cuidado usado na aplicação da norma pudesse ser utilizado como argumento para questionar a legalidade e a legitimidade da decisão que considerou o passivo gerado no cálculo de ajuste tarifário. Admitir tal argumento seria afirmar que teria sido mais acertada a decisão de aplicar a resolução 243 de 2006 sem modulação de seus efeitos e sem preocupação com os impactos para os consumidores afetados, o que não seria razoável ao ver desse colegiado. A diretoria revelou que o processo tarifário tal como regulamentado pela ANEL é aberta à participação da sociedade e de todos os interessados. O princípio é levado ao extremo na agência sendo limitado apenas por condições materiais e temporais que impõem corte no processo dialético de formação da vontade da administração para que, enfim, alguma decisão possa ser tomada. Os argumentos da recorrente sobre o assunto foram recebidos em mais de uma ocasião nessa agência. No primeiro momento, houve manifestação da empresa antes da aprovação da decisão questionada. Posteriormente, quando da interposição do pedido de reconsideração, o DMEI teve nova oportunidade para esclarecer seu ponto de vista e recolocar sua pretensão diante do entendimento da questão. Assim, não há que se falar em observância ou contraditória e ampla defesa quando um dos pontos em discussão, dentre os muitos discutidos, especialmente no complexo processo tarifário, não foi desenvolvido tal como esperado por um agente envolvido. O que se discute é o tempo que for disponibilizado para a manifestação prévia do agente, sendo inequívoco que a manifestação ocorrera previamente à decisão. Entende-se, portanto, que não houve cerceamento da defesa do DMEI nem obstrução ao contraditório. Ademais, não se espera que nova informação possa ser anexada aos autos, de modo a alterar o entendimento já sedimentado nessas agências e já aplicado em outras, na realidade, são sete concessionárias, porque na pauta passada nós não deliberamos um, dois casos. Então, é um entendimento que já foi aplicado em sete concessionárias de que o passivo de que trata a resolução 243, ele deve ser devolvido, sim. Quanto ao argumento que questiona os efeitos retroativos da resolução 243, de 2006, concorda-se com a Procuradoria-Geral da ANEL, que se manifestou no sentido de que a agência agiu corretamente ao publicar a resolução 243, corrigido com efeitos retroativos da resolução 206. A Procuradoria esclareceu, constatado o vício de ilegalidade de um ato administrativo, é dever do administrador e não mera faculdade anulá-lo. A Procuradoria acrescentou que a anulação de um ato administrativo gera efeitos ex-tunc, ou seja, retroagem, com a finalidade de eliminar a ilegalidade perpetrada. Ou seja, a agência deu indevidamente um desconto na tarifa de energia, identificou-se que não estava aderente ao decreto, então tivemos que anular o nosso ato e retirar esse desconto. E é sobre esse desconto que estamos tratando aqui. A aplicação inadequada do que dispõe o decreto 4.541 de 2002, o qual prevê desconto na turge, não mais na tarifa de energia, possibilitou que os consumidores do recorrente pagassem valor inferior ao que efetivamente deveriam ter pago pela energia que consumiram no período. Nesse sentido, se beneficiaram do equívoco em detrimento dos consumidores da supridora que tiveram que arcar com o respectivo valor. No que tange ao argumento de ocorrência de decadência administrativa para aplicação do passivo financeiro decorrente da resolução 206, o DMEI tem sua posição que a agência reguladora não pode surtir efeito no ato tendo em vista o transcurso de período superior a cinco anos. E o procurador que já ponderou tal justificativa também não pode prosperar, pois a decisão de rever o ato eivado de legalidade já foi tomada quando da edição da resolução 243-2006. Essa resolução disciplinou que deveriam ser considerados nos processos de ajuste e revisão os efeitos econômicos e financeiros decorrentes da retificação das tarifas do anexo terceiro da 206, assim não há que se falar em decadência administrativa no caso. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48500-0051-3-2011-58, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo DMEI em face da resolução homologatória nº 1.305-2012, como logou o reajuste tarifário anual de 2012 da concessionária para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu por conhecer pedir consideração interposto pela DMEI em face da resolução nº 1.305-2012, que homologou o reajuste tarifário desse ano da concessionária para, no mérito, negar-lhe provimento. Obrigado. Obrigado.